Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá hoje? Tudo bem? Obrigado, né, já em primeiro lugar aqui. Obrigado pelo carinho, pela força, preferência, sempre, né, estar aqui comigo. Então, obrigado mesmo de coração por ser parte, né, da família e praticamente o responsável pelo sucesso do canal. Sim, você é o maior responsável por isso. Galera, é o seguinte, manos, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla. É, mano, tem conteúdo pra quem é assinante do Prime, tá ligado? Prime Gaming, que sempre traz, né, jogos ou mesmo itens de jogos pra você poder baixar. E dessa vez a Ubisoft anunciou mais itens agora do pacote, né, elfo superior pra você poder tá resgatando. Poderia bem ser a armadura, né, né, Ubisoft? Seria até mais convidativo. Mas, bom, nós temos aqui, aparentemente, né, olhando aqui de cara, a gente tem o escudo, o arco, que é muito bonito, e também o conjunto completo de assentamento. Então, bora lá resgatar. Já deixa o seu like, compartilha o conteúdo com quem você acredita que gosta do tema, dá essa força pra gente. Como vocês podem ver aqui no cantinho superior direito, ó, eu tô logado, beleza? O último foi o pacote do Carlos Magno, a gente já resgatou. E agora nós vamos resgatar o conjunto do elfo superior. Depois que você já tiver com a conta logado, tudo bonitinho, não tem erro nenhum. É só você clicar, né, na opção pra resgate. Vai ser resgatado. Lembrando que, olha aí, ó. O conteúdo vai estar disponível ao entrar no Valhalla. Aguarde de 24 a 48 horas pra entrega do conteúdo, caso ele não seja entregue já de início, né, de imediato. Beleza, tranquilo. Vamos entrar no game agora, né, e vamos ver se já chegou lá, vamos resgatar, vamos ver qual é que é. Beleza, então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Já coloquei o game pra seguir, né. Ah, vamos lá. A chuva não para no meu game, como sempre. Vai aparecer alguma coisa aqui na tela? Acho que não, né. Tá, beleza. Vamos lá inventar, então. Eu acho que não apareceu, hein, mano. Ah, tá aqui, ó. Não. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu só ver se é isso aqui mesmo. É isso aqui sim, caras. É isso aqui sim. Então, olha aí. Esse é o presente do sol. Um arco muito bonito, tá. E o atributo dele é aumentar o dano à distância quando... Mirar quando anda. Então, tá ligado? Conforme... Deixa eu pegar ele aqui, é mais fácil mostrar, né. Você ganha 15%, né. 15 pontos de dano à distância quando a gente atirar assim, ó. Sacou? Olha aí. Esse é o arco. Cara, ele é muito bonito. Arco élfico. Olha aí. Bonito, né. Cara, ele é muito lindo. Esse arco é muito lindo. Então, peraí. Eu vou tirar um printzinho aqui. Beleza. Tá, vamos ver se o escudo também já dropou. Esse cara aqui, ó. Tá aí. Folha de Yggdrasil. Muito bonito. Aumenta o dano de disparo na cabeça após um bloqueio. Bloqueou. Mandou uma flechada na cabeça. Você vai ter aí mais 10 pontos de dano. Vou mostrar ele pra vocês. Peraí, peraí. Vou colocar aqui. Ó, esse é o escudo. Folhas de Yggdrasil. Bonito, né. E por fim, vamos dar uma olhada nos enfeites, nas coisas, né. Porque aparentemente os itens de assentamento vieram todos também. Eu só não sei dizer de cabeça quais eram específicos desse conjunto, cara. Deixa eu ver. Será que a árvore é mais fácil de ver? Árvore da vida. Árvore da vida. É, eu vou ter que dar uma olhada. Pra quem não tá ligado, o conjunto, né, do elfo, eu acho que eu tenho ele, cara. Deixa eu ver aqui. Ó. Pra quem não tá ligado, esse é o conjunto élfico. Ele completo, né. Vamos subir aqui em cima. Eles poderiam dar o traje também, né. Não só a arma, não sei o que. Eles poderiam dar o traje também. Opa, peraí. Ó, agora sim, ó. Caramba, câmera. Aí. É bonito, né. Ele é bem bonito. Eu realmente só não sei quais são os itens ali pra pôr na árvore e tal, mas com certeza já resgatou tudo. E, velho, você pode tá resgatando o seu agora rapidão, sem enrolação, Então, da maneira que eu mostrei pra vocês, não tem erro. E de todos os itens, né, na minha opinião, eu acho que o mais bonito é, de fato, esse arco, cara. Ele é muito diferente. Total foco élfico, né. E eu acho que vale a pena. É de graça. Se você não tem ele, você não precisa ir lá gastar grana na loja por conta dele ou por conta do escudo, né. Vai lá, pega no Prime Game, da maneira que eu mostrei pra vocês. Vocês viram que é bem simples, bem fácil. Não tem erro, tá bom? Beijo no coração. Comenta aí se você pegou o que você achou. Tchau, tchau.